O que é que ele fala em inglês? Senhoras e senhores, eu vou falar em polonês. Quero agradecer esse privilégio, esse tributo que é feito ao cinema polonês. O assunto de nossos filmes foi sempre a guerra, a atrocidade, o nazismo e as tragédias do comunismo. É por isso que hoje os amigos americanos da Polônia e os compatriotas me ajudaram a reunir o país como uma nação democrática. Para juntarmos novamente nossos esforços com a civilização ocidental, instituições. A minha esperança é que não só a chama possa encontrar as pessoas e animá-las com a paixão, do coração, do amor, da gratitude e da solidariedade, que é a palavra. Olha, uma novidade, Valdir. Pela primeira vez, assim, usaram uma legenda. Isso não aconteceu no Oscar.